O livro Rodaldo Cunha-Lima, um nordestino de todo canto. O autor Potiguar Diógenes é advogado, escritor, poeta e ensaísta, foi reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É autor de dezenas de livros e, principalmente, grande amigo e primo homenageado. Colocação civil. Colocação civil. Colocação civil. O Ronaldo foi, na minha vida, um amigo e irmão aluno dele. Uma figura excepcional. Excepcional figura humana. Digo que... Como é que eu vou achar o meu voto? Começamos a fazer luizia no aniversário do nosso amor, João da Cunha-Lima, que estava completando o bolo de ouro. Fizemos a primeira comunhão juntos. E começamos a fazer poesia aos oito anos. Rimado. Ah, caminhão, botão, custão, coisa assim. Mas o prolongamento da nossa vida foi assim. Havia momentos dramáticos da vida de Ronaldo, que eu registro aí, mas as amargas não, como o gaúcho, Álvaro Moreira. Uma mágoa maior, tristeza maior da sua vida, que não foram poucas, mas lembro um versinho que ele disse da infância. Meus sonhos infantis não foram belos. Eu não pude sequer fazer castelos, porque no meu quintal faltava areia. Esta luta que o meu pai, os outros irmãos tiveram, com a família órfã, pela morte de Tio Demóstates, do desaparecimento, foi uma coisa dramática para a criança. Aqui, não tanto claro como eles, que tiveram que enfrentar a vida. Eu penso que é necessário deixar a impressão digital. A notícia de Ronaldo, por mais forte que seja, desaparece. O livro fica. Eu não podia esquecer toda a vivência, a convivência, a fraternidade, a proximidade, o talento de Ronaldo. As coisas fantásticas de Ronaldo. O nordestino Ronaldo. Um exemplo apenas. Convidei-o para dar uma aula em Natal. O senador Ronaldo. Sou poesia. E levei-o à reitoria da universidade. Lá ele contou qualquer coisa que não era próprio dele. As mágoas de algumas coisas da Paraíba. E o cidadão levantou e disse, por que sermos candidatos pelo Rio Grande do Norte? Aqui você ganha. Ele não era tão presente no Rio Grande do Norte. Mas, o tempo todo, foi querido, aplaudido, homenageado. Lançando este livro, eu só queria lançar, porque eu sei que era do gosto dele, primeiro na Paraíba. Em João Pessoa, em Campina Grande, ao lado dos seus. Ao lado de Glória, esta figura exemplar a quem é dedicado. O livro que foi o sustentável de sua vida. Dos filhos. Uns paraibã me disseram uma história ótima, que eu não sei, eu acho que não registrei no livro. É que diziam que Ronaldo, dizem, nós admiramos Ronaldo porque queremos bem. A Cássio, nós queremos bem porque admiramos. A figura afetiva de Ronaldo tomava conta. Nos bares, nas ruas, na pânica, na brincadeira, na seriedade. No momento oportuno, ele estava presente. Era um homem presente no Nordeste, no país, entusiasmado pela política brasileira. Política um pé maiúsculo. De que tanto esse país está precisando. De que tanto nós, cidadãos, sofremos por ausência de diretrizes que conduzem ao destino melhor. Ronaldo foi um lutador. Um extraordinário lutador. Eu penso que este livro retrata um pouco, muito pouco, mas da rica personalidade de Ronaldo Cunha Lima. Da figura humaníssima de Ronaldo. Da figura do povo de Ronaldo. Ronaldo era povo. Era o homem comum do povo. O povo adquiria bem. E passava a admirar por querer bem. Primeiro, onde ele chegava, era o encantamento que ele produzia por sua presença, por sua palavra fácil. Pela poesia que ele conquistava através dos comícios. Mil histórias eu podia contar. Muitos bilhetes dele para mim, cartas, poemas. Pedi. Um dia eu encontro. E vou reunir. Este foi reunido logo depois da sua morte. Ele mandou me chamar. E fez uma das coisas mais dolorosas que um homem pode subir de um amigo. Quando eu cheguei lá, ele estava todo troncho, ruim, pesado. E ele foi insistente. Eu não queria mais ver o que. Eu queria guardar a imagem boa dele com essa cara jovem que nós vivemos. Ele disse, o adiamento da minha morte é uma homenagem a você. Não podia parar para registrar esses momentos. Essa figura humana extraordinária. Eu acho que o Ronaldo merece aplauso de todos nós. E é um exemplo a ser seguido em muitas coisas da sua vida. Obrigado a todos por apresentar. Eu tenho uma experiência, um fato muito curioso. Quando eu entendi que devia contratar os poetas para ensinar rima, eu achei que como poeta deveria dar a primeira aula. E fui dar a primeira aula aos garotos. E fui explicar de origem o que era rima. Mas, a certa altura, eu entendi que eu não devia explicar muito que rima tinha sonoridade, que tinha ritmo, que tinha cadência. Eu preferi partir para os exemplos práticos. Em vez de estar dando a definição de rima ou explicar rima, eu disse, olha, eu vou explicar rima com exemplos. Exemplo. Parede rima com rede. Cadeira rima com madeira. Bujão rima com fogão. E saí desses exemplos os péssimos, os piores possíveis que eu podia ter encontrado na hora. É que a criança fez uma associação. Que não havia nada de ritmo. A madeira, a cadeira é feita de madeira. A rede é colocada na parede. O bujão está perto do fogão. Então, a criança achou que havia uma correlação entre as palavras. E aí, então, depois disso, eu perguntei. E vocês entenderam? Se entendemos. Então, eu vou dar uma palavra e você vai dar uma rima. Aí, eu virei e digo, dê uma rima para a gravata. E o garoto diz, paletó. Eu não sei, imagina, o que isso conduz. Vou citar as autoridades que nos prestigiam com as presenças. Porque tenho certeza que todos aqui estão pelos laços afetivos que foram construídos ao longo da vida. Uns com a convivência mais próxima, outros com a convivência um pouco mais distante. Com o meu pai, com o nosso poeta Ronaldo. Que recebe, nesse gesto de amor, de carinho, de amizade, de fraternidade, de diógenes. Que recebe esta biografia que conta um pedaço de sua existência multifacetária. Poeta. Ronaldo, como eu costumava chamar de poeta, teve todos os diplomas que um homem público pode ter. A exceção do diploma de presidente da república. Foi vereador, foi deputado estadual, federal, prefeito, governador. E uma caracterização marcante na trajetória dele. Uma característica, melhor dizendo, marcante. Na trajetória dele era a correção. Postura ilibada, postura firme. Inimaginável. Ver a imagem de Ronaldo Coelima. Envolvido em algo que não tivesse um princípio de ética, de correção, de decência. E de absoluta crença naquilo que ele fazia. Então, de hoje, você ao retratar o aspecto da trajetória política, da poesia. Os causos eram extraordinários. Era um extraordinário contador de causos, de histórias. Tinha a capacidade de fazer dos acontecimentos da vida sempre algo gracioso, bem-humorado, presença de espírito extraordinária, rapidez, fantástica de pensamento. Enfim, todos aqui, de alguma forma, como eu disse, conheceram e conviveram com o meu pai, com o poeta Ronaldo. É sempre muito difícil falar a respeito dele. Primeiro, para que contenha-se a emoção, para que se possa guardar essa imagem dessa figura iluminada, brilhante, com inteligência espetacular, uma memória privilegiada. Ficaria aqui a noite inteira, rasgando elogios à memória do meu pai, mas talvez o maior elogio que possamos fazer a ele é a presença de todos vocês, reconhecendo essa trajetória de vida que foi vivida com decência e com muita dignidade. Muito obrigado a prazer de todos.